Tô meio... É, eu também. Bom, se você não quiser... Não, eu quero. Eu quero. Você tá decepcionado comigo? No site você falou que queria um cara de 18 e... Não, eu... Eu gostei das fotos que você mandou. Não precisava mentir. Escuta, isso aqui não é uma brincadeira, é? Porque às vezes eu fico com medo que você pode estar... Eu não tô brincando, não. Você vai realizar o meu sonho. Você já fez isso antes? Não. Veio mais alguém aqui por causa do site. Vem, vem sim. E aí? Não deu. Sabe, Márcio... Márcio... Eu não quero fazer isso com qualquer pessoa. Que loucura. Será que a gente é... Doente? Ou se você estiver incomodado? Não, não. Quando eu saí de casa hoje... Eu sabia que era pra ir até o final.